decreto para quebrar contrato com arcanjo miguel procure um lugar tranquilo e sossegado para escutar esse decreto com atenção feche os olhos se concentre na figura imagem de arcanjo miguel eu declare o seu nome ou o nome de outra pessoa caso ela esteja impossibilitada de fazê-lo assim denominado nesta encarnação no pleno exercício de meu livre-arbítrio em nome do pai e da mãe criadores primordiais do espírito santo do cristo cósmico do arcanjo miguel de sanata comara e de todos os anjos arcanjos e elohim do mestre sangermã e de todos os grandes mestres da luz em nome das hierarquias da luz do comandante astar e de todos os comandantes estrelares do comando estrelar em nome dos preidianos dos arquiturianos dos andromedianos e de todas as famílias estrelares da luz em nome de todos os orixás xamãs elementais de todas as forças da luz nesse momento e por esse meio revogo e renuncio com toda a firmeza e certeza de meus atos a todos e a cada um dos compromissos de fidelidade votos acordos pactos alianças e contratos de associação de sociedade de alma feitos nessa vida em vidas passadas em vidas simultâneas nesta dimensão dimensões paralelas ou qualquer outra dimensão de espaço ou de tempo com qualquer pessoa entidade energia força legião ou facção que não seja da luz e que não honram e respeitam a vontade de Deus da luz e do amor o Deus pai e mãe criador primordial como suprema eu agora ordeno a todas as pessoas entidades e seres da não luz encarnados ou não que estão ligados com esses contratos organizações associações facções ou legiões as que agora renuncio que cessem desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre em forma retroativa levando e retirando de meu ambiente de meu corpo físico e de todos os meus corpos etéricos e campos de energia toda e qualquer energia negativa entidade negativa entrante obsessor ou ser da não luz encarnado ou não assim como todas as suas armas todos os seus artefatos instrumentos ou dispositivos de conexão controle ou limitação magia feitiços bloqueios amarrações encantamentos egrégoras símbolos chips implantes larvas formas de pensamento forças e energias semeadas por essas entidades e seus associados com objetivo de controle domínio manipulação ou limitação sobre mim porque não autorizo a sua presença nem sua forma de agir sobre mim e com amor envio-lhe as luzes azul rosa e dourado do cristo e ordeno que saiam revogo e renuncio a todos os contratos pactos acordos alianças votos ou compromissos que tive desde a minha primeira encarnação na matéria com esses seres negativos encarnados encarnados ou não neste ou em outros planos mundos ou realidades pedindo perdão e perdoando por tudo que tem que ser perdoado consciente ou inconsciente e exigindo que todos esses atos aos quais aqui renuncio sejam consumidos na chama violeta no fogo sagrado da transmutação confirmado e selado pelo poder do espírito santo para segurar isso eu apelo aos meus mentores de luz ao arcanjo miguel ao comando estrelar ao sagrado espírito chequená e a todas as forças e hierarquias da luz para que sejam testemunhas da dissolução de todos esses contratos alianças as sociedades sociedades associações dispositivos e energias semeadas que não honram e respeitam a vontade do deus da luz e do amor o deus pai e mãe criador primordial peço que o espírito santo e todas as forças e todas as forças e todas as forças da luz testemunhem e advoguem por mim para minha total e completa libertação de todos esses contratos dispositivos dispositivos e energias semeados tanto conhecidas como desconhecidas que infringem a lei do amor e a vontade de deus pai e mãe criador primordial pelo poder que me concedido por deus pai e mãe espírito santo ancoro as potências de luz abro um portal de luz consagrado por mica protegido pelo arcanjo miguel e sanata kumara porque eu sou vitória eu sou miguel selo esse ato com asas cósmicas de vitória expulsando todas as dúvidas e medos libertando-me aprisionando as forças das trevas encaminhando-as entregando ao comando estrelar as hierarquias da luz e a deus pai e mãe criador primordial eu agora volto a garantir minha aliança através da luz e do amor com deus pai e mãe criador primordial e volto a dedicar meu ser por inteiro físico mental emocional espiritual minha vida meu trabalho tudo que penso digo e faço e todas as coisas em meu ambiente a vibração do cristo cósmico de amor e luz dedico meu ser a minha própria mestria ao caminho da ascensão tanto do planeta como a minha individual e pessoal havendo declarado tudo isso eu agora autorizo aos meus mentores ao cristo cósmico e ao meu próprio ser superior para que façam as mudanças em minha vida para acomodar essa nova dedicação e peço testemunho do espírito santo chequená eu agora declaro isto a deus adiante e retroativamente que seja escrito no livro da vida que assim seja graças a deus está feito está selado está terminado está nas mãos da luz e assim é eu sou luz amor e paz eu sou alfa e ômega Kodash 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 Adonai Sebaiote Kodash 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 Kod